Você não deve trabalhar com fundo branco, tá? Só atrapalha. Quando é neutro, pode ser neutro quente, neutro puxado para o frio, neutro puxado para o claro, neutro puxado para o escuro, mas por volta ali do cinza negro. O branco sempre atrapalha porque qualquer coisa perto do branco vai aparecer mais escuro do que realmente é. E tanto cor quanto valor é relação. Não existe cor. Você não pode dizer se uma cor é quente ou fria se você não puder comparar. Vai falar, Diego, mas o laranja, o laranja é quente. Qual laranja, né? Tem laranjas mais e menos quentes, com níveis de saturação diferentes. Diego, essa cor é mais quente ou mais clara ou mais escura? Depende do contexto. Se você pega o mesmo laranja e joga em cima do branco, vai aparecer escuro. Se você pega o mesmo laranja e joga em cima do preto, ele vai aparecer muito mais claro. Tudo é relação, tá? É isso que eu quero que vocês tenham sempre em mente. Tudo é relação. Não só de valor, não só de cor, mas de linha.